Assim que a noite chega e que você lembra Que agora está sozinha Também se acaso você lembrar Do meu jeito de amar E sentir saudades minhas Saiba que em algum lugar Sem pensar vou estar Te amando Quando o seu dia clarear E que ninguém levar Na cama seu café Saiba que achar o que houver Quero estar do seu lado Quando você quiser Feche seus olhos Só depende de nós Vou te esperar Um cem, duzentos anos Mil anos se precisa Por Deus fomos predestinados Ninguém vai mudar Só depende de nós Quando o seu dia clarear E que ninguém levar Na cama seu café Saiba que achar o que houver Quero estar do seu lado Quando você quiser Feche seus olhos Só depende de nós Só depende de nós Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Um cem, duzentos anos Mil anos se precisa Por Deus fomos predestinados Ninguém vai mudar Só depende de nós Só depende de nós De nós Tchau 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 Tchau